Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te abençoem nesse momento. Repita assim comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Madrugada de bênção, madrugada de vitória para minha e para sua vida. Minhas ovelhas queridas e amadas e todos que estão entrando aqui pela primeira vez. Nessa madrugada nós vamos orar com muita fé o Salmo 23. Eu creio, eu acredito, eu acredito com toda a fé do meu coração. Que esse próximo mês que está para chegar será um mês de providência, será um mês de provisão. Será um mês que Deus vai tirar você do vale. O Senhor fará o seu cálice transbordar. Você crê? Ele preparará a mesa, a mesa será preparada. Mesa preparada significa tempo de honra. Deus trará um tempo de honra. Como o próprio salmista disse, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso vai acontecer na tua vida. Esse próximo mês será um mês de felicidade. Um mês de cumprimento de promessa. Amém, ovelha querida? Eu quero que você escreve aí abaixo seu primeiro nome. Escreve com muita fé a frase. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo que está faltando para você no dia de hoje, nesses tempos presentes, eu creio que o Senhor vai trazer providência e você terá um testemunho muito grande, porque você é filha de Deus. Você é filho de Deus e você crê no poder da oração. Escreve aí, eu quero orar por você. Os que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e, como eu digo sempre, aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Religião, cada um tem a sua. Deus é um só, não é verdade? E em Deus, todos nós somos irmãos. Então, se você está aqui, é porque ele quer ser o seu pastor. Ele quer tirar você do vale. Ele quer levar você aos pastos verdejantes. Ele quer te abençoar. Então, a direção que eu te dou, que irá te ajudar muito, é que você se inscreva no canal, tá bom? Para que você receba as próximas orações. É a única forma de você receber as próximas orações no seu celular. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Para se inscrever, você não paga nada. Olha aí abaixo a palavra inscrever-se, em letras vermelhas. Consegue ver? Você irá clicar. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E por último, você verá a palavra todas. Quero que você clique. Somente isso. Clicar na palavra inscrever-se. Clicar no símbolo do sininho. E também na palavra todas. Amém? Já quero orar o poderoso Salmo 23. Para que Deus venha te abençoar. Mas antes eu quero te lembrar, está chegando o dia primeiro, está chegando a campanha de Daniel e vai ser muito forte. Sempre que eu estou orando, o Espírito Santo, Ele está me confirmando que juntamente com essa campanha de oração, Ele trará um tempo de resposta, um tempo de vitória. Tudo aquilo que é seu, que está retido, que está preso no mundo espiritual, virá para as tuas mãos. Você crê, não perca. Vai ser bênção, viu? Vamos orar agora o Salmo 23. Eu vou colocar o fundo de oração e eu quero que você ore comigo com muita fé. Repita essa oração comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Levante a senhora das suas mãos e diga assim. Eu recebo todas as bênçãos do Salmo 23. Eu recebo em minha vida em nome do Senhor Jesus. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos. incline a sua cabeça e orasse assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga a glória a Deus. Amém? Ovelha querida, que todas as bênçãos do Salmo 23 venham estar sobre você e sobre a tua casa. Eu quero que você, antes de sair, você já está abençoada, abençoado. Antes de sair, eu quero que você clique em compartilhar. E compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir. E que cada compartilhamento desse seja uma bênção na vida de quem recebeu. Mas também volte para a sua vida como vitória. Porque quem planta o bem, colhe o bem. Que Deus te abençoe, viu? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Até a nossa oração do dia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.